Olá, meu nome é Maria Fernanda Naufel, sou nutricionista e representante do Conselho de Nutrição na Associação Brasileira do Sono. Hoje vim falar um pouco para vocês da importância da nossa microbiota intestinal para a qualidade do nosso sono. A nossa microbiota são os micro-organismos que habitam o nosso intestino. E a microbiota vem se mostrando muito importante para diversos fatores da nossa saúde. Para a parte cardiovascular, neurológica, imunológica, para a boa absorção dos nutrientes e também para a boa qualidade do sono. Entre vários fatores que levam a microbiota a ser importante para o sono, um deles é que a serotonina, grande parte da serotonina, mais de 90%, é produzida no nosso intestino, na microbiota. Por isso a importância da microbiota saudável, já que a serotonina é um neurotransmissor importante para a qualidade do nosso humor e ela também é precursora da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, manter uma microbiota saudável é ter uma boa qualidade de sono. Para isso, a gente deve evitar alimentos ultraprocessados, os industrializados, como o nutricionista diz, descascar mais e desembrulhar menos. Devemos evitar o uso indiscriminado de antibióticos, o uso exagerado de álcool, tabaco e preferir sempre uma alimentação mais natural, alimentos in natura, frutas, verduras, legumes, alimentos probióticos, os fermentados, como leite fermentado, coalhada, kefir, entre outros. E além disso, com o auxílio do nutricionista, também podemos suplementar prebióticos e probióticos quando necessário. Até a próxima!